Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é quarta-feira do mês 11 de 2017 e exatamente 4 anos atrás eu estava conhecendo o grande amor da minha vida Então hoje eu e o Matheus completamos 4 anos que a gente está juntos e eu decidi fazer uma surpresinha pra ele ontem à noite Deixa eu explicar pra vocês... Nossa, meu olho tá coçando Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu ontem à noite, gente Foi muito engraçado Ele chegou de serviço, era umas 1 e pouco e já era no dia 15, né? Então ele chegou na madrugada de hoje, quarta-feira que é o dia 15 que a gente comemora 4 anos juntos E eu não ia falar, não ia lembrar ele, né? Porque homem é assim, se não lembrar, ele não lembra não Eu não ia lembrar ele pra ser bem uma surpresa hoje pra ele mesmo Só que eu não aguentei, gente Aí eu fui e falei, amor, hoje é uma data muito especial Aí ele é mesmo! E foi olhando lá no calendário do meu celular e lembram, né? Que a gente estava completando hoje 4 anos juntos Foi depois disso, a gente já veio pro quarto dormir Eu estava deitada já Aí ele foi e brincou comigo Ele falou desse jeito Poxa, amor, quando a gente completou um ano, você fez comemoração Fez uma homenagem e tanto Dois anos também, você comemorou E ele falando isso só na brincadeira E eu caladinha comigo Porque a surpresa, né? Eu ia fazer hoje pra ele Aí eu fui e não aguentei Eu falei Eu ia fazer surpresa pra você amanhã Eu ia comprar balão amanhã Eu ia comprar isso amanhã pra você E ele dando um rio Eu falei chorando Porque eu fiquei muito nervosa Porque não era pra me contar pra ele que eu ia fazer surpresa Então esse vídeo vai ser um meio que surpresa Porque a pessoalinha aqui não aguentou E falou Gente, eu fiquei muito estressada com ele Ele brincando comigo E eu não aceitei a brincadeira Porque eu sabia comigo Que eu ia fazer a surpresa pra ele Então ele falando isso Porque ele sabe Que todo ano eu faço uma coisinha Ou não Querendo ou não, eu faço uma coisinha Ele falando aquilo, brincando Aí eu fui e soltei Que hoje eu ia fazer uma surpresa pra ele Aí hoje cedo é feriado Então as únicas coisas que eu consegui comprar Foi o balão Esse aqui, ó Aprei balãozinho E eu fui comprar as coisas Eu só tinha 20 reais Esse balão foi meus 20 reais praticamente todo Esse balão custou Deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, eu achei muito caro esse balão Mas não tá falando preço? Ah, tá sim Balão romana É romana 13,80 Olha aqui, gente Que balão caro Eu achei muito caro esse balão Eu costumo comprar balão De 5, 6 reais no máximo E comprei também Esse leite condensado Que custou 2,68 Pra mim fazer, né Uns brigadeirinhos Escrito pra ficar aqui na bancada Pra ficar 4 anos E sobrou 2 e pouca ainda E eu queria comprar cartolina Pra me encher de coraçãozinho Tá filmando? Tá Pra me encher de coraçãozinho Essa parede Colocar um 4 Só que hoje é feriado Então não tem nada aberto A única coisa que eu consegui pegar aberto hoje Foi supermercado E é isso Eu vou ver o que eu vou arrumar E ao longo do dia Eu vou filmando pra vocês Ele saiu hoje cedo E até agora não voltou E eu vou... Ele vai trabalhar hoje à noite, né? Eu acho que ele vai Eu tenho quase certeza Que ele vai trabalhar hoje à noite Então a sua surpresa Vai ser pra quando ele chegar do serviço Provavelmente ele vai chegar na madrugada Então vai ser dia de 16 já Mas vai ser dia 15 pra mim Agora eu já vou começar a encher os balões E vou guardar na parte minha do guarda-roupa Pra ele não ver quando ele chegar Porque eu só vou decorar aqui o quarto, né? Quando ele for trabalhar Isso, bora encher balão comigo, gente Olha quem tá aqui pra me ajudar Minha mãe acabou de chegar aqui E eu pedi ela pra me ajudar Porque na hora de fechar ele assim, ó A minha unha, como vocês sabem, é de porcelana Então atrapalha um pouquinho Aí eu fico com medo de quebrar Mas agora eu encher E minha mãe já tá fechando, né, mãe? Prontinho Balões vestidos Agora eu vou guardar todos eles no meu guarda-roupa E torcer pro Matheus não abrir minha parte Bom, agora eu tô indo lá pra casa da minha avó Pra mim fazer o brigadeiro Não vou fazer aqui em casa Porque eu tô com medo de Matheus chegar E eu já falei com ele ontem, né, que eu ia fazer surpresa Mas então ele deve pensar que quando ele chegasse agora Ia ter surpresa Só que não vai ter nada pra ele quando chegar agora Então se ele ver eu fazendo brigadeiro Ele vai pensar, né, que vai ser pra quando ele chegar do serviço Então não vou deixar ele ver eu fazendo brigadeiro Pra ele pensar que eu não vou fazer surpresa pra ele Espero que ele pense, né, que eu não vou fazer Porque ontem eu já dei a mancada de falar Que ia fazer surpresa pra ele Bom, Matheus acabou de sair E eu fiquei morrendo de medo dele abrir meu guarda-roupa Mas ele não abre não Porque se ele abrisse ia acontecer isso Mas agora eu vou pegar uma roupa e me tomar um banho Porque até agora eu tô sem tomar banho Por causa desses balões aqui E já vou começar a organizar as coisas Daqui a pouco eu vou enrolar o brigadeiro E ele não desconfiou de nada Ele me chamou, né, ele falou Que vai tentar sair mais cedo do serviço hoje Então é pra mim esperar ele arrumada Que a gente vai sair quando ele chegar Mandei eu olhar alguns lugares pra gente sair Porque como ele vai chegar muito tarde Então a gente tem que olhar quais lugares, né Ficar aberto depois da meia-noite Então eu já vou olhar aqui Olha, eu tenho essa caixinha que eu dei ele de um ano Além dessa caixinha que eu dei ele quando a gente completou um ano Eu fiz uma surpresa pra ele muito top na minha casa Dentro dessa caixinha veio fotos nossas Veio alguns bonequinhos falando das coisas que eu prometia pra ele E hoje eu guardo nessa caixinha tesouro, envelope Fita de cetim, cola, alfinete Alicate, renda Nossa, fita de cetim vermelha Ai, vou usar, com certeza Como eu não comprei cartolina Eu tenho esse papel de parede Eu vou cortar, né O formato dos corações Pra eu não colocar na parede E vou fazer umas coisinhas bem legais Com as coisas que eu já tenho aqui em casa Esse casal aqui de velhinho Usei também nessa caixa Quando eu dei ele Bora lá, gente Mãos à obra Mãos à obra O nex acabou de acabar E eu nem comecei, gente Olha aqui O único pedacinho que eu consegui colar aqui na fita de cetim foi esse O que acho que vai me salvar é essa fita do que tá fácil Só que eu não queria gastar ela Porque eu já tenho outra coisa pra fazer com ela E disse também que ela não é boa pra pendurar na parede Acabei de lembrar que eu tenho esses paradrapos Eu tinha esquecido dele E eu uso ele pra fazer maquiagem E agora eu vou tentar colar com ele E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Coloquei aqui algumas cartinhas Cartinha, cartinha Os negócios que eu já mostrei pra vocês Alguns balões soltou aqui Aí quando tiver na hora dele chegar Eu coloco Mas ficou assim O que vocês acharam meus amores? Ai eu tô muito ansiosa Acabei de me maquiar Fiz um olhinho bem bonitinho Marronzinho E puxei o gatinho Gente, gostei bastante Deixa eu tirar o óculos aqui pra vocês Porque que esse óculos não dá pra ver praticamente nada Mas olha Sem o óculos como ficou Ai gente, eu amei Não passei base, né? Eu já comecei meu tratamento com Rosex Então eu não tô passando produto na minha pele não Base, né? Na minha pele Mas eu já tô vendo, né? Que tá melhorando bastante a minha pele já É isso, gente Coloquei uma roupa aqui, ó Mas eu ainda não sei se eu vou ficar com essa roupa É uma blusa É um cropped, na verdade E uma calça bem alta Nesse dia eu vou ficar com esse look mesmo Só depois eu vou passar um batonzinho Acabei de ligar pro serviço do Matheus E ele me falou que não vai conseguir chegar Antes das meia-noite Porque tem muito movimento lá hoje Então é isso, gente Agora eu vou assistir série aqui Enquanto ele não chega E quando ele chegar eu volto, né? Filmar pra vocês Agora são meia-noite e 12 minutos E eu estou aqui assistindo a melhor série da vida Enquanto o Matheus é no cheiro do serviço Gente, essa série é top, ó Gleisanatomy, vocês sabem, né, gente? Eu tô viciada Sério aí, amor Gostou? Muita idade Conta? Ah, a filha não Tá feito de conta, cara, João? Mãe, eu vim desligar o dedo pra você As cartinhas Que você fazia pra voltar comigo Tava desconfiado? Nada, né? Tirado No coração Desconfiou, meu bem? Não Não Bom, agora são 1h12 E eu e Matheus são 1h12 Bom, meus amores, este foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Quem ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva aqui embaixo Porque assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu posso E quem também não me segue nas minhas redes sociais Eu vou deixar passando aqui, ó, meu Instagram pra vocês Vai estar linkado também aqui embaixo Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu só fiquei um pouquinho chateada Porque não deu pra ver o rosto do Matheus E o mais meu rosto do que o dele E não era essa a intenção Mas o importante é que ele gostou muito E é isso, meus amores Um big beijo pra vocês, meus amores Fiquem com Deus e tchau, tchau Até o próximo vídeo